Nem os CDs, nem os CDs Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Reacurados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdi Igor Guerra Nem os CDs, nem os CDs Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Sua boca tem Um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim te juro eu nunca senti Tô tão feliz Se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um alta fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós tão juntinhos Já imagino nós brincando com os vetinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós tão juntinhos Já imagino nós brincando com os vetinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um alta fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, 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 quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós tão juntinhos Já imagino nós brincando com os vetinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós tão juntinhos Já imagino nós brincando com os vetinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, 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 amar É melhor parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo hoje O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo hoje O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara de querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Igor Guerra Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim, dou nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pego gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito E me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Igor, que é há? Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que fala te ama e fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que fala te ama e fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Nem os CDs Oh, me desculpa se eu lhe acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi lindo Olha, desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Fazer amor gostoso Tem que ser agora Me desculpa se eu lhe acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi lindo Olha, desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Depois desse pesadelo deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Tô aqui bebendo e não me enxergar Tem um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age E 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei E que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, ah, ah Lembrei E que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama, derrama cerveja Nem eu se des, nem eu se des Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração age E 9925003 Olha eu recaindo outra vez E lembrei E que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, ah, ah Lembrei E que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama, derrama cerveja Me bate com o meu passado Na fila de um supermercado Levei três segundos parado Tentando reconectar a mente Voltar o passado E na mão dela Uma aliança no dedo Sua forma de carinho Que chama o tal de Pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou E teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual dela Eu não tinha um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas E se inveja O dela compra a gente Família do lado Nem os CDs Nem os CDs Mais apaixonado do que nunca Igor Guerra Me bate com o meu passado Na fila de um supermercado Levei três segundos parado Tentando reconectar a mente Voltar o passado E na mão dela Uma aliança no dedo A forma de carinho Que chama o tal de Pedrinho Que vem no colo De um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual a dela Eu não tinha um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas E se inveja Nutella Compras de família Do lado Você tá aí bebendo e postando foto com seus amiguinhos Mas é que todos sabem que você gosta de mim E não me esquece E não me esquece É sempre assim Só pra mostrar que você tá bem Que você tá feliz Mas quando chega em casa A saudade aperta aí Agora você que ilude Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Igor Guerra Você pode até tentar me esquecer Mas os meus beijos nunca vão sair da sua mente Consegue não? Nem os CDs Nem os CDs Você tá aí bebendo e postando foto com seus amiguinhos Mas é que todos sabem que você gosta de mim E não me esquece E não me esquece É sempre assim Só pra mostrar que você tá bem Que você tá feliz Mas quando chega em casa A saudade aperta aí Agora você que ilude Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos E não me esquece Luz E sempre faz o que quer de mim Sempre aceito, digo sim Na carência me ousa, logo abusa E me deixa sozinho outra vez Eu sei que ainda vai voltar Chorando você vai me ligar E eu atento na hora, se repete a história Cair nesse seu jogo outra vez Porque você me faz de bobo Aproveita que eu te amo e por você sou louco Me machuca, me abandona, vai embora de novo E arrependida você vai ligar E eu trouxe tudo de dor Por que você me faz de bobo Aproveita que eu te amo e por você sou louco Me machuca, me abandona, vai embora de novo E arrependida você vai ligar E eu trouxe aí iludido Aquele celular Olha que eu sei que ainda vai voltar Chorando você vai me ligar E eu atento na hora, se repete a história Cair nesse seu jogo outra vez Porque você me faz de bobo Aproveita que eu te amo e por você sou louco Me machuca, me abandona, vai embora de novo E arrependida você vai ligar E eu trouxe tudo de dor Por que você me faz de bobo Aproveita que eu te amo e por você sou louco Me machuca, me abandona, vai embora de novo E arrependida você vai ligar E eu trouxe aí iludido Ate do celular Igor Guerra Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho que o povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Igor Guerra Agradecer sempre, agradecer sempre Ninho C10 Ninho C10 Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Isso é Arthur Rocha, bebê Ninho C10 na produção E vem aqui, vem aqui, vem a vaga Ninho C10, Ninho C10 Pode vir que é de que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta de agressividade Mal sabia que eu sou o rei da maldade Então senta, potranca, que o papai tá gostando Senta, potranca, que o papai tá gostando Que paisagem relado em bateu botando Senta aqui, senta aqui, senta, vai rebolando Senta, potranca, que o papai tá gostando Senta, potranca, que o papai tá gostando Que paisagem relado em bateu botando Senta aqui, senta aqui, senta, vai rebolando Pode vir quente que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta de agressividade Mal sabe ela que eu sou o rei da maldade Pode vir quente que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta de agressividade Mal sabe ela que eu sou o rei da maldade Então senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem é lá de empate eu votando Senta que senta que senta vai rebolando Senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem é lá de empate eu votando Senta que senta que senta vai rebolando